Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 16 de outubro de 2022, ok? Teremos aí um grande jogo, ok? Teremos aí, pelo campeonato espanhol, pela La Liga, ok? Teremos aí o maior clássico da Espanha, ok? Teremos aí Real Madrid e Barcelona, ok? Bom, o Real Madrid vai estar jogando em casa e eu acho aí que vai ser um jogo bem pegado, um jogo bem jogado, um jogo bem disputado, ok? O Real Madrid vai estar jogando em casa, mas o Barcelona se reforçou muito, se comparado à temporada passada, ok? Então eu acredito aí que vai dar jogo, ok? Eu acredito aí que vai ser um jogo bem disputado, como eu já falei, e vou mandar um palpite de empate para essa partida. Real Madrid 2, Barcelona também 2. Para mim, esse jogo aí, esse clássico, fica empatado em 2x2, ok? Valeu! E aí